E aí Nós viemos aqui buscar este barro, esta argila Para fazer alguns artefatos Aqui tem este riachozinho e tem esta lama aqui Esta argila bastante apropriada Só pegar e trabalhar Então recolhemos um pouco aqui Vamos fazer alguns artefatos Continue aí assistindo o vídeo que vocês vão ver quais são estes artefatos E aqui esta o balde de argila que nós pegamos lá no riacho Uma argila natural As crianças estão fazendo tijolos de barro, de argila E vamos fazer uma casa com isto E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal